Promoção aqui dentro da Shopping Info, separei pra vocês aqui, ainda ganho jogo, então decidi ver, analisar e mostrar pra vocês qual PC mais barato que tem Vou mostrar o teste em jogos, comparar com o AliExpress, comparar montando no Brasil Porque tem uma galera que ainda assiste um vídeo do canal e já define o canal inteiro, e não é dessa forma, assiste mais vídeos, dá uma olhadinha Olha o canal aqui, olha isso aqui, top 5 armas, PCzão que chegou pro cara aqui, o cara mandou o vídeo, então dá uma olhada pessoal Porque senão vai ficar fazendo pergunta repetida, que a resposta tá no vídeo Assiste o vídeo completo também, preste atenção a cada detalhe Vou fazer uma comparação, escolhi esse PC, escolhi esse, dentro da promoção que tá aqui no site da Shopping Info Lógico que eu fiz uma análise dos PC aqui, dá um trabalho pra fazer a análise Escolhi pra vocês os dois melhores custo-benefício, inclusive em comparação com o AliExpress e Brasil montando peça por peça Pra galera que chega nova aí no canal, os haters que chegam aí no canal, já não tem nenhuma palavra pra falar, por quê? Porque já vou fazer a análise do AliExpress no Brasil, e vou mostrar que o PCzão tá mais em conta, tá? Aqui tem shorts do AliExpress, se você quiser montar peça por peça AliExpress eu indico sempre aquele produto que fica a metade do preço de um produto aqui do Brasil Igual esse PC agora que eu vou mostrar, dificilmente compensa do AliExpress Então, mas aqui eu tenho que justificar pra vocês cada detalhe, por que que não compensa, por que que compensa Mas aqui eu coloco a KitZil, alguns produtos do AliExpress também são usados, então tem que ficar atento a isso Coloco também montado, e faço análise montando peça por peça aqui no Brasil, igual vou fazer nesse vídeo agora Esse PC é o Ryzen 5 5600G, com 16GB, ele vem a Vega 7, um vídeo integrado mais forte do que várias placas de vídeo que tem no mercado SSD de 240, fonte de 580+, essa versão que eu escolhi pra vocês, por causa da galera aí É a versão que vem com a placa-mãe 520, o que que muda cara? Nada Só o chipset 520, o A320 é a mesma coisa 2559 E vem com 3 fãs, escolhi essa versão aqui, que é a versão que eu vou fazer a comparação É o mesmo processador, ele vem com um fã atrás e esse RGB, só mudou o gabinete e a placa-mãe A320 Não muda nada, funciona o Ryzen 7, o 5700G nos dois? Sim Funciona a RTX 3060? Sim A RTX 2060? Sim Tudo que funcionar nesse, funciona nesse, só pra ficar claro Roda diversos jogos, inclusive vou fazer o teste aqui, mostrar o teste pra vocês A promoção da Shopping Info, você ganha um jogo, tá? Esse jogo aqui, eu acho que é Company of Heroes 3 Você comprando um computador que vem com um processador da série 5000 da AMD E eu escolhi esses dois porque são os melhores custos-benefício, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A primeira coisa que eu fiz foi montar dentro da Kabum esse computador aqui Pessoal, eu montei dentro da Kabum, peça por peça Pra gente ver se realmente aquele preço que a Shopping Info tá apresentando é promoção Coloquei um CEP aqui de São Paulo, aleatório, pra gente ter uma noção também com frete Eu sei que o frete pra sua região pode ser outro, por quê? Porque na Shopping Info o frete é grátis, para todo o Brasil Ele saiu 2375, eu escolhi um SSD de 240 Eu peguei a memória mais barata que tinha da Husky Duas memórias bem baratinhas Galera, a memória, ela tá com desconto de 149 Só pra vocês terem ideia, é uma promoção que tá tendo na Kabum A memória é bem baratinha Pegar a memória mais barata, até com a frequência bem baixa Eu vou até entrar aqui pra gente ver, que eu não tinha visto a questão da frequência Pra ver se é a mesma ali, pra vocês terem uma noção Do produto aqui, se a gente tá comparando certinho Essa memória é até superior, ela é de 3200 Mas vamos deixar a Kabum com a memória inferior Pra ver se a gente consegue abater o preço Aí peguei uma fonte de 580 Plus também, igual aquela lá E peguei um gabinete da Husky Um simples, não tem nada, nem RGB nada O gabinete bem simples mesmo E peguei o processador, que é o processador que tá usando lá Esse aí, que ele vem com a Vega já, é o mesmo que tá lá Então peguei tudo aqui Coloquei um CEP aqui, né E peguei a placa-mãe da Colorful Pessoal, é uma de entrada da entrada A placa-mãe mais barata que tinha na Kabum Eu peguei Aí uma pessoa pode falar, ah lá na Terabyte tem essa placa de 399 Alguma coisa assim Pois é, mas lá na Terabyte não tem uma memória de 140 Então uma coisa cobre a outra Não tem o gabinete, às vezes, não tem a fonte Então uma coisa cobre a outra Eu peguei aqui tudo na Kabum Porque a Kabum tinha todos os produtos que eu precisava pra comparar Kabum é uma empresa enorme É a maior da América Latina Que vende hardware, tá Então só pra você ter ideia Saiu o preço, 2375 Pra ser montado na Kabum é mais difícil É peça por peça o negócio aqui Às vezes eu acho, igual eu postei um ontem Ele saiu 2375 reais Com o frete que eu coloquei, né De 40 Se você estiver mais longe de São Paulo Você acabou em São Paulo Aí você vai acabar pagando mais alta Então 2375 Contra É você pegar um PC É montado Por 2370 Vai, cara Mas tá aparecendo aí 2429 Não, mas vai ter o cupom de desconto Tem o cupom de Kastec E tem outros cupons aqui Aí o de Kastec Eu tenho certeza que tá funcionando Que eu testei Aí você quiser testar outros aí Se tiver ainda o de Kastec Eu vou deixar aí embaixo E com o de Kastec Ele vai ficar 2370 Que dá 50 reais de desconto Agora pensa só Na verdade 2380, né galera 2379 2380 Pensa só Você vai pagar 5 reais a mais Nesse computador aqui 5 não Talvez até Mesmo preço Vamos considerar o mesmo preço Porque tem um frete Depende Se tu não morar em São Paulo É maior o frete Tem um gabinete Pensa só Você vai pegar esse PC Aqui vem tudo lacrado Não foi testado Nada Você vai ter que montar Ou pagar alguém pra montar E você é leigo Não sabe Não, vou chamar um primo meu Pra montar Beleza Aí a memória Não, vamos colocar aqui A placa-mãe Tá com defeito Com algum mau contato Até ela ficando escuro Como que você vai pegar Outra placa-mãe Pra testar no lugar dessa Você não tem A Kabum não vai aceitar Você enviar todas as peças Pra Kabum Descobrir qual é a peça Que tá com defeito Inclusive essa placa-mãe aqui Quem tá vendendo É a Compulink Que a Kabum As placa-mãe tá cara Eu acho essa aqui A mais barata Então você vai ter que enviar Essa placa-mãe aqui Pra essa empresa Então complica bastante Porque a Kabum Marketplace E nesse caso aqui Se você comprar Você não precisa saber Nada de computador Você só precisa É Receber o computador Deu defeito Manda de volta Coloca na caixa O computador inteiro E manda de volta E o técnico deles Que vão verificar Outra coisa Esse computador aqui Ele tá testado Eles instalam É Windows Eles montaram O computador inteiro Colocarem em stress Testaram Tudo certinho Pra enviar pra você Então o nível Aqui é outro Então você recebe O computador testado E aqui você vai ter que abrir As peças são lacradas Você vai ter que testar Cada peça Colocar em stress Aí você não sabe Nem montar o computador direito Imagine testar uma peça dessa É legal né A experiência Que você aprendeu A montar ali o PC Mas pra quem não sabe montar Essa opção aqui Tá excelente Então no Brasil aqui O mesmo preço Tá galera O mesmo preço E aqui você vai ter que pagar Pra montar Ou você vai ter que montar Também pode entortar Um pino do processador Ou também você pode montar E dar certo Top Deu certo Parabéns Mas aí não tem motivo Pra pegar Sendo que é o mesmo preço De um PC montado Entende? Então não tem lógica Outra coisa que acontece Essa placa mãe Ela tem que atualizar a BIOS Então pra funcionar Esse processador É a 320 Essa aqui Provavelmente não vem atualizada a BIOS Então você precisa De outro processador Pra atualizar a BIOS Ó o tanto que tá complicando Então é essa questão É de comprar Pagar o mesmo preço Pra você montar Eu não indico Eu não pegaria tá Eu monto Eu sei montar Eu não pegaria Eu vou mexer com BIOS De placa Ter que arrumar outro processador Sendo que eu posso pegar isso aqui Do mesmo preço Então não pegaria E o gabinete aqui é bem mais bonito Memória da frequência mais alta também Montei aí E montei dentro do Alexpress Pra não deixar vocês aí Só com não cara Mas no Alexpress Resolve a problema Eu coloquei o Ryzen 5 5600G Um SSD de 240 Coloquei duas memórias Da GoWay Aqui eu achei tá pessoal Coloquei uma até RGB Legal É Mas é RGB cara Mas tem garantia Não tem Deu defeito Perdeu Acabou Perdeu o dinheiro Peguei uma placa mãe Que tá de promoção É essa Soyo O processador O processador vem sem o cooler Somando tudo aí Deu 2.162 Agora vamos colocar Uma situação aí Que é preciso colocar Pra você estar preparado Você pode ser taxado Até 200 reais Normalmente a taxa Que a galera fala aí Uma placa mãe dessa Aqui é mais difícil Você taxado Tá? SSD Processador Mas pode ser Mas é muito mais difícil Aqui é mais fácil Pelo tamanho do produto Aí você taxado 200 Vai subir pra 2.362 Enquanto o PC Aqui é 2.380 reais 2.362 Você pegando Da China Sem garantia Tá? Da Pichal tem garantia Tá pessoal? Gabinete Fonte Aqui vai ter garantia Mas os produtos aqui É até difícil pra quebrar Só a fonte Que é mais fácil Agora esses aqui Não tem garantia Nem processador Nem SSD Nem memória Nem a placa mãe Não adianta galera Mas tem direito do consumidor 70 e tantos dias Galera não tem Eu vou dar um exemplo Pra vocês que não tem Comprou esse produto Vai sair o mesmo preço Do Brasil Aí você Não eu mesmo vou montar Beleza Você montou Aí você montou o produto Foi taxado Um exemplo 200 reais Aí montou lá o produto Saiu o mesmo preço Desse produto aqui Aí passou 3 meses Deu defeito Entra em contato com o Aliexpress Pra ver se eles Pelo menos vão te atender Passou 3 meses Galera acabou Tu vai ter que pagar O frete de volta E detectar o defeito Do produto Outra coisa Não sei montar Vai ter que pagar Alguém pra montar Vai sair mais caro Do que isso aqui Então do Aliexpress Você pagando alguém Pra montar Do Aliexpress Vai sair mais caro Do que isso aqui Tá Eu tô colocando Uma situação de taxa Por quê? Ah cara Mas não vai ser taxado Tu vai nessa Se for taxado Nessa placa E você acreditar Que não vai ser taxado E você não tiver O dinheiro da taxa Esse produto aqui Ele fica lá na receita Pra ser leiloado Então não vai nessa Compre um produto do Aliexpress Sem dinheiro pra pagar taxa Não Já tem que comprar Preparado Pra você pagar uma taxa Se não for taxado Pega o dinheirão e guarda Mas se você comprar Um produto Uma placa mãe Sem mais nenhum real No bolso Se for taxado Vai ser leiloado Você tem um prazo Pra pegar e resgatar Aquele produto Diferentemente aqui Do Brasil Só pra ficar claro Pra vocês Então não compensa Eu não compraria Pegaria isso aqui Nessa promoção Tá top Igual eu falei Vai sair 2380 Montado Testado Certificado Aqui é 320 Ah cara Eu quero com fã RGB Quero que aparece Fica bonito Piscando aqui Tá aqui Esse aqui vem com Três fãs RGB É o mesmo computador Só muda o gabinete Com três fãs E muda a placa mãe Cara eu quero com três fãs Pois é Paga um pouquinho Mais alto o valor Eu pegaria isso aqui mesmo Tem um sRGB na frente Tem esse fã Acho bonito esse gabinete E tem a opção Ah mas em jogos Roda o que esse computador? Cara Roda quase tudo E ainda dá pra fazer upgrade Dá pra colocar um RTX Uma 2060 Nesse computador Porque a placa A fonte dele suporta O dos dois Tá? Só pra você ter ideia É live Vai fazer Colocar essa placa Desse jeito Que já dá pra fazer live Num Free Fire Num CSGO Num Valorant No baixo E pra jogar Muita coisa O jogo que eu testei aqui Olha o jogo que eu vou mostrar Aqui pra vocês É Colocar logo um jogo Bem pesado O Call of Duty Warzone Aquele dois Tá pessoal Bem pesadão Um jogo absurdo De pesado Um dos jogos mais pesados Que tem pra PC E o teste dele aqui Eu nem gostei muito Assim Pela questão da resolução Ele deveria baixar mais Tá pegando 46 FPS Esse aqui é um dos jogos Mais pesados Que tem pra PC Só pra você ficar sabendo Não é o mais Mas é um dos mais Aqui o Warzone O 2.0 Esse aqui Eu pensei até que era esse aqui Ó 56 55 FPS Se você baixar pra 900p Fica melhor Vai rodar melhor Ele colocou no baixo Ó Colocou 1080p Já um Full HD Dá pra baixar mais E você pegar Mais de 60 Ou 60 FPS Ficar ali nessa média Então o Warzone Vai rodar Vai rodar A versão Aquela 2.0 Atualizada Então a galera Fala que pesou mais Os gráficos E ele já faz o teste Nessa versão Tá pegando 48 51 Cara eu vou comprar Pra mim Ser um profissional de Warzone Então tem que colocar Uma placa de vídeo Porque com 48 FPS Pra jogar profissionalmente Não vai ficar legal Agora quer jogar Quer brincar com os amigos Aí quer jogar online Vai dar pra jogar aí E depois você Melhorando Lembra que Eu tô falando pra vocês Essa questão Do 1080p Coloca 900p aqui Que aí vai ficar melhor Vai bater 60 FPS Só bateu mais de 60 Que teve hora Dentro da casa ali Bateu mais de 60 Cara eu rodei GTA 5 Pessoal roda o Warzone Vai rodar GTA 5 GTRP CSGO É mais de 100 FPS Ó 150 Absurdo CSGO sobra Cyberpunk 2077 Bugado e pesadão Também Jogo pesadão 36 FPS Aqui dá pra jogar Com 36 tranquilo Que é um jogo Diferente né Do Warzone Fórmula 1 2022 Teve uma pessoa Até que perguntou Pra mim Queria um PC Pra rodar a Fórmula 1 Tá aí ó Melhor custo-benefício Pra esse jogo 55 Esse game roda até 30 FPS Tranquilamente Ele colocou 1080p Se quiser pegar mais FPS É só baixar a resolução Far Cryo 6 Eu tô mostrando pra vocês Os jogos top aí Pesado tá 40 Dá pra jogar também FIFA 23 Cara acabou de lançar Dá pra jogar A FIFA 23 Ele colocou 720p O FIFA 23 Tá batendo 92 Ó 94 FPS Tá tranquilo Tranquilo aí Pro FIFA Fortnite O FIFA ele colocou No baixo Tá o teste Fortnite Tá passando de 60 Ó Bate 70 FPS Tranquilo Joga Forza Horizon 5 Esse jogo Pesadão também Esse jogo É um dos Dos jogos aqui Que é bem pesado Dessa lista aqui O Fortnite é mais leve Um pouco Esse Forza Batendo 56 FPS Jogão pesadão Colocou Full HD Pessoal Full HD E tá rodando Com a Vega 7 Com 16 GB Colocar outro Deus da Guerra Esse jogo aqui A galera Às vezes fica falando Ah mas eu queria Será que roda Deus da Guerra Na resolução Pessoal No Playstation Quando foi lançado Esse jogo Ele rodava desse jeito A 30 FPS Você jogava E pagava no Playstation Bem caro E tava felizão Com um console limitado Que não chega perto No computador No computador Você trabalha Estuda Ouve música Faz tudo Que um console Faz e mais Então você tá Batendo 31 35 FPS 1080p Full HD Você tá jogando É como se você Tivesse jogando ali No Playstation Quando foi lançado O jogo Quero mais FPS É só adicionar Uma placa de vídeo Coloca RTX A 2060 Coloca 3060 Ti Uma placa aí Que vai Passar 2 mil reais Só pra você ver Chegar o preço Do PC Só a placa de vídeo Você adiciona E vai rodar Aí Mate 60 FPS Com a 3060 Ti Roda muita coisa GTA Sander Esse aqui Eu não vou nem testar Galera É levinho demais GTA 5 Que a galera Pergunta demais Colocou 1080p Tá pegando aí 50 55 FPS O cara tá tirando De tudo aí Pra ver se Se pesa os gráficos Cadê a procura Polícia procurando Ele tá colocando Pra ver se cai mesmo O FPS Pra testar A Vega Testar o processador 46 Top demais Roda Tranquilo Tranquilo Cara eu quero pegar Mais FPS no GTA Só baixar a resolução O FPS Chega a 60 70 Só pra vocês terem ideia Cara O Spider-Man Roda O jogo aí Saiu esse tempo Agora Eu queria jogar Esse jogo Achei massa demais Vou comprar Esse PC Pra rodar Esse jogo Como é que faz Roda Se você Se você colocar 1080p Ele vai ficar Na média De 45 FPS Joga Tranquilamente Sem travar Cara eu quero Mais FPS Baixa a resolução Que você chega Aí até 60 FPS Dependendo do lugar Que você tá aí No cenário do jogo Tá Então roda muita coisa Vou colocar outro Need for Speed Esse aqui vai rodar Vou colocar também Ó 41 36 Tá 35 36 30 FPS Esse jogo Você vai conseguir Jogar Raybon 6 Roda tranquilo 91 83 É um jogo do gráfico Mais leve Do que esses que eu mostrei Aqui pra vocês Red Dead O 2 Rodando aí Pesadão 35 36 FPS Que é jogo pesadão Resident Evil Pesadão também Essa versão aqui dele 46 FPS Muita coisa Deu de G3 Ó Vocês sabem galera Esse jogo aqui Muito pesado Ele teve que até Baixar a resolução Colocou 900p 1600x900 Que é o que eu indico Pra jogos mais pesados Ele pegou 36 FPS Dá pra jogar tranquilo Esse jogo Nessa média De FPS Então os jogos aí Os mais pesados São esses aí Cara roda valorante Roda não Sobra valorante Não roda não Porque Ó 210 190 FPS Valorante tá sobrando Pra esse computador aqui Galera Eu vou deixar o link Desse e desse aqui O que muda É só os fãs mesmo Qualidade da fonte Qualidade do computador É a mesma Desempenho Top demais Vou deixar o link Deixar o O cupom aí pra vocês Vocês Viu a comparação Não compensa Né No Aliexpress Não compensa Que no Brasil Melhor pegar essa opção Ainda mais você Que não sabe montar E no Aliexpress Se for pagar pra montar Vai sair mais caro No Aliexpress Saiu 2.162 Sem a taxa Aí se taxar 200 reais Normalmente a galera Fala 190 200 reais Saiu 2.362 Aí você paga aí Pro cara instalar 200 reais O Windows E montar o computador Um cara Que cobra barato Aí você vai passar E chegar 2.500 Enquanto você paga Montar Testado Certificado Com nota fiscal Com garantia Um ano de garantia Tudo certinho 2.380 Com cupom Que eu vou deixar aí Conto com o like De vocês E com a inscrição Deu um trabalhão Fazer esse vídeo Deve que montar Ali no Aliexpress Montar ali No Brasil Lembrando Que com o Aliexpress Talvez você consiga Até um desconto Algum cupom Da época Assim que sai Mesmo assim Vai ficar nessa faixa De preço Tá Então eu acredito Que é melhor Você pegar o PC Montado Já pra não ter problema Com garantia Tudo certinho No Brasil Nota fiscal Frete grátis Até a próxima E valeu galera Tchau Tchau